e fala pessoal sou shake começar mais um vídeo aqui a gente dando esse passeio com o nosso drone para mostrar que as estradas aqui é só começou a soltar um pouco os caminhões aqui para eles chegarem algum lugar melhor tava tudo lotado tudo parado geralmente essa estrada aqui é lotada agora os caminhos voltaram a passar um pouco aqui para eles chegarem em casa chegarem na descarga deles mas tá tudo vazio tá mas começou a liberar um pouco tá para não ficar o fluxo muito travado na as aberturas aí da das entradas das cidades né na verdade de volta e de vez em quando tem um caminhãozinho passando eles já estão se orientando aí para ficar em casa e em apoio ao ao presidente Jair Bolsonaro e contrariado aí com o resultado das eleições né então tá desse padrão aí tá todo mundo parando aí para todo lado aí no Brasil tudo parado é então vamos ver até onde vai isso aí né eu vou dar um takezinho aqui para por cima da estrada eu vou passar ali no na no centro da cidade mostrar um pouco aí da cidade para vocês ali a gente vai passar no ponto turístico aí para vocês olha que legal passando em cima da a ponte e aí e vamos lá no ponto turístico aqui ó para vocês verem que tá bem vazio geralmente essa estrada é bem lotada de caminhão a br 163 onde liga o mato grosso mato grosso sul é a rota da do grão aí né da soja milho fertilizante é um caminhão e vão para lá comprar outro aí pessoal aqui tô entrando no parque das nações indígenas de campo grande aproveitar que tá vazio né tá meio frio e a gente vai dar esse rolê isso aí é um negócio turístico é um negócio de índio não sei o nome disso aí deixei nos comentários e você sabe o que que é isso aí é sei que que é tô aprendendo a mexer no negócio aqui tô dando um rolazinho é eu não sei como é que é nessa tem nenhuma empecilha deu mostrar isso aí que é até bonito de ver né galera que não conhece é tão bonito de vir ver o lugar pessoal anda aí pratica exercícios e às vezes você vê esse negócio aí não sabe que tem dentro também sou curioso para ver o que tem dentro disso aí vou dar um giro ali pertinho é para ver o que tem dentro desse negócio aí e vou passar por cima quando vou vou descer muito perto lá do aquário do pantanal lá mas vou passar pertinho lá para dar uma olhada eles tem alguma pessoa para irritá-la também né porque os caras vedrões assim nesse comigo né você ainda não tá acostumado com a ideia e é isso aí vamos para onde pertinho desse negócio aí e olha que legal um negócio bem uma construção antiga aí né uma não sei que significa isso aí vou ver dentro que é isso aí mas é um simbolismo simbolismo alguma coisa aí né eu acho que era para ser um mirante mas acho que não terminaram ele não sei cara na verdade não sei a história desse negócio e vou procurar pesquisar aí para saber é mas é uma obra de arte aí que eles monumentos aí né que deixaram aí que deixaram aí para homenagem aos indígenas vamos ver olá parece que faltou terminar né vou ver pertinho ali por dentro ver que tem ali dentro tem uma escadaria ali os ferros ali parece que eu não sei se ainda acabaram se a ideia era essa mesmo eu não sei qual que é a ideia aí tá mas esse aí ó tem uma escadaria levando até esse topinho mas parece que não cobrir e deixar desse jeito aí e ficou assim ó dentro que não conhece assim ó escadaria é isso aí tem esses inscritos em volta aí é bem cuidadinho esse parque né senhor graminha bem cuidadinha natureza legal e vão ali no aquário do pantanal vão dar um giro ali legal se a gente encontrasse alguém para dar uma irritada né lá dentro lá porque os cara olha o drone né eles ficam tem um tem gente que leva na brincadeira tem os caras que também meio sério né mas como é um a patrimônio público né então eu posso entrar ali dá uma andada aqui fazer uma propaganda até buscar aí eu não sei como é que funciona esse negócio aí com muito tempo para terminar né mas é igual aquele lance eu acho que do rio de janeiro tem rio de janeiro tem cancún tem Miami tem tudo que é lugar né eles volta ali os peixes da região se eu não me engano alguma coisa nesse sentido para a criançada dá uma olhada aí é uma forma de valorizar o a cidade o estado né ficou bem legal esse negócio né cara ficou bonito né o aquário do pantanal ó ficou bem bem modernão né eu falei nos comentários que parece negócio aí mas ficou moderno cara ficou negócio arrumadão modernão aí tomara que dê certo aí né com certeza já deu certo né como eu nunca visitei né não sei como que faz para visitar né é até algum site alguma coisa igual o geral aí que você deve comprar ingresso ou não sei se no começo para galera da rede da cidade aí né é gratuito não sei como é que funciona mas vou dar um giro aqui em volta que depois eu desço ali não muito detalhado mas não girozinho por cima ali só para a gente conhecer também é público posso filmar à vontade né então você que não conhece aí né dá uma olhadinha aí depois você vai lá pessoalmente dá um girozinho ali ó que bonito cara tem uns aquário zinza ali ó eu não sei que bicho que tem né porque eu também não vou filmar bem de pertinho mas é um ambiente bonito ó ficou bem bem legal ó bem legal mesmo tá lá de frente aqui eu vou dar um zoom atrás aqui para gente ver ele de cima aqui todo o parque essa entrada dele é meio que uma mistura de museu do amanhã com aquário né que o pessoal do rio de janeiro aí meio mistura disso aí não sei qual história que tem lá dentro mas deve ser mais ou menos nesse sentido muito legal aí ainda bem que terminaram né demorou bastante tempo demorou mais dez anos aí para terminar isso aí mais dez anos não acho que foi dezesseis anos quatro é mais ou menos uns doze anos para terminar isso aí né eu trabalho mas terminaram aí ó que legal muito legal ó vou passar ali só por cima não dá para ver os bichos né então só pra ver que bonito que ficou a arquitetura e tal pra você visitar aí depois esse lugar aí comprar camisetinha lá camisetinha souvenirs deve ter moedinha aí também do museu aí não sei se é um museu aquário não sei o nome chama certinho aí depois você visita aí você vai ver certinho mas olha que bonitinho ficou bem arrumadinho tem bastante animalzinho ali pra você conhecer eu não vou dar um zoom ali embaixo não vou descer tá que se quiser se visita aí né mas é só pra ver como ficou bonito e aproveitar que a gente tava vendo aí que tava tudo parado aí na estrada e eu falei ah vou dar um giro ali pra galera galera a gente ver algum ponto turístico alguma coisa legal aí de um ângulo diferente não o drone consegue de captar isso aí do ângulo diferente olha lá tem uma pessoa ali ó eu vi uma pessoa ali ó tem um bichão parece um bicho grande aí ó um bichão grande ali né será que esse bicho não é grande não acho que não não depois eu vou pessoalmente ele fazer uma visita aí depois a gente faz uma rotina do trailer ali ó tem uma mulher ali ó uma mulher ali ó vamos irritar ela vamos irritar aí ó lá ela quer filmar ó lá ela filmando o drone ó deixa eu baixar ali deixa eu baixar para irritar essas pessoas ia legal ó vai irritar ó ela tá tirando foto do drone filmando e filmando é aquelas pessoas posso filmar aqui a vontade tá tia pode ficar tranquilo aqui que é tranquilo vou filmar aqui o quanto que eu quiser aqui esquenta a cabeça não tá adianta se encher o saco porque isso aqui é bem público tá tia tá é isso aí tomara que goste tomara que as pessoas visitem isso aí olha ela tirando foto gostou tira foto vou baixar um pouquinho mais para tirar foto aqui tem gente que é chata né velho foi pelo jeito é isso aí ou não né ela achou bonitinho o drone né vamos fingir que ela achou bonitinho o drone tá tirando foto né não vou parar tá tia pode ficar sossegado tô dando um giro aqui é uma forma de divulgar vocês de graça aqui né opa que que ele deu uma chacoalhada aí ó que bonito cara é isso aí pessoal só um girozinho rapidinho conseguimos achar alguém para irritar né e vambora vou dar acelerada aqui vou descer ali com tudo embaixo vem vem opa vai bater em nada não vou dar uma estabilizada aqui pronto agora vou dar um giro aqui aqui é onde o pessoal anda não tem ninguém andando se eu ver alguma pessoa eu subo rapidinho mas não tem ninguém andando aqui é o caminho pessoal faz exercício aí dentro do parque das nações indígenas é bem legal é seguro né tem guarda em todas as entradas aí vamos subir aqui dá uma olhada ali na avenida dá um giro no panorama da cidade vou fazer o treinamento presencial são paulo tá pessoal galera que é do trade maior treinamento de dele do brasil a gente geralmente faz aqui mas eu vou essa vez eu vou fazer em são paulo juntar galera toda a final do ano dezembro aproveita e as vagas aí acelera lá e a gente se encontra lá falar aqui é o palco do rotina do trailer é isso aí pessoal tamo junto abraço inscreva-se no canal é material gratuito para você estudar com a gente a gente entra lá na ea de www chiquetradepro.com.br e vamos para cima tá não deixa espera coisa azedar não aprende e garanta sua seu futuro aí ó seu palco do rotina do trailer tamo junto abraço se gostou deixe seu comentário e deixe seu like compartilhe quem não conhecia aí a de cima olha que legal o parque das nações indígenas o panorama aí pra gente tamo junto abraço e até a próxima pessoal pra cima obrigado aí por assistir mais um vídeo valeu pessoal